Sniff! Sniff! O que que aconteceu? O moço que vende leite da roça me deu um cocão. Mas por que que ele fez isso? É que eu falei que a boca dele tem cheiro de bosta. Mas isso é jeito de falar com os outros? Mas você fala isso porque não era você que tava com um pedaço de cocão enfiado dentro do nariz. Ô Claudinho, numa situação dessa, você tem que falar com jeitinho, cara. Você não pode chegar pro cara e falar que sua boca tá cheia de bosta. Pensa bem, até eu ia ficar com raiva. É, mas também você só sabe falar as coisas porque você não... Ô, cala a boca. Cala a boca e presta atenção. Amanhã quando você for buscar leite lá de novo, você vai chegar pro cara e vai falar com jeitinho, tá? Uhum. Eu quero tomar todes. Peraí que eu vou comprar leite na padaria. Oi de casa! Já vai? Opa, bom dia! Com jeitinho! Com jeitinho! Iêêê! Que conversa é essa? Vai querer quantos litros de leite, menina? Com jeitinho! Mas que rede com jeitinho é esse? Eu tô perguntando quantos litros de leite você vai querer. O que é que toda hora você fica falando com jeitinho? É que o Titinho falou que quando eu senti o cheiro de bosta da sua boca é pra eu falar com jeitinho. Levou outro cocão Aquele boca de bueiro me bateu de novo O que você falou dessa vez, cara? Eu falei com jeitinho Você deve ter feito alguma cagada Quem faz cocô é a boca dele Eu perdo o oriental, tá? Vamos fazer o seguinte, Claudinho Amanhã quando você volta Eu não vou voltar lá de novo, não Não sou bobo Vou levar outro cocão na cabeça Você vai sim E quando você sentir o cheiro ruim da boca dele Você toma distância Fica longe Quando ele parar de falar Você pega o leite e vai embora pra casa Vai dar certo Fica tranquilo que vai dar certo Senta aí, vamos ver o desenho Já tô ouvindo tudo, bolha É bom outro cocô na cabeça Fiz cocô Amor do leite Ando assim do leite Ando assim do leite Ai meu Jesus Cristinho Lá vem aquele menino outra vez Por que que você me manda assim de leite O que que você tá fazendo aí menino? Vem cá pra perto pra gente conversar, sô? Não, tá bom aqui mesmo Mas não dá pra atender você não Vem pra cá, uai Eu só quero um leitinho mesmo Você vê se você para de bobeira e vem pra cá logo, sô? Por que que você tá nessa lunjulia danada de mil, uai? É que o meu titinho falou Que quando eu senti o cheiro de bosta da sua boca Era pra mim tomar distância e ficar longe Nossa senhora Ô, quer saber? Dá essa leiteira aqui que eu vou piscar esse leite lá agora Sabe conversar com os outros? Parece o bicho do mato Você tem que ficar preso dentro de casa mesmo, cara Opa! Opa, já vai, sô! Dia, moça Nossa, que cheiro de bosta Que que é isso, meu filho? Você escova os dentes no esgoto? Tá doido Ô, pode enterrar sua língua que ela já morreu, tá? Que Deus, pai, que que é isso? A partir de hoje, só leite de caixinha Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma